Então, eu acho que a fala dessas pessoas mostra muito bem que a beleza, ela é um conceito complexo, que tem vários elementos que a compõem. O fato de muitas vezes, no certo nível, de uma foto, de uma pessoa andando na rua, você tem uma intuição de beleza, que significa, você olha e é imediatamente tomado pela beleza, às vezes dá a impressão de que se você for pensar sobre isso, vai ficar simples. Não, quando você começar a decompor essa intuição, provavelmente vai chegar na ideia de construção, que ele dizia. Pondé, os gregos associavam a beleza física, a beleza exterior, a algumas virtudes, entre elas a inteligência. De onde é que veio essa ideia de que o belo estaria ligado ao bom? Então, a relação entre o belo e o bom está muito vinculada à filosofia grega, que é um fenômeno muito maior do que muita gente tem impressão na Grécia Antiga. A filosofia, ela fez um vínculo direto entre a ideia de beleza e a ideia de bem moral, porque a beleza seria a harmonia das formas exteriores e o bem moral seria a harmonia das formas interiores. Isso é um elemento que está muito ligado a uma cultura filosófica que, de fato, para usar uma palavra contemporânea, foi popular na Grécia. Os gregos, eles eram obcecados pela forma física por conta do atletismo, como a gente fala. Quer dizer, eles eram extremamente competitivos, eles tinham muitos jogos, muitas competições e isso fazia com que a ideia de uma pessoa forte, bonita, capaz fosse muito importante. O que a filosofia trouxe, a filosofia trouxe, foi essa confluência entre formas exteriores e formas interiores, a ponto do Platão identificar a origem de tudo no belo e no bem. Mas me parece que dessa ideia não restou muita coisa, né? Porque hoje é impossível atestar que o belo é automaticamente bom ou vice-versa. A concepção sofística da realidade, que tudo é relativo, tudo é inventado, tudo é uma questão de retórica, que também nasceu aí, é muito forte hoje e traz essa sensação que é verdadeira de que, afinal de contas, é possível se falar, identificar o belo com o bem? Não. Mas para o Platão, esse bem significava eu me entregar à busca do conhecimento. Ou seja, eu mesmo superar o meu orgulho de achar que eu estou sempre certo. Não que fosse algo automático, mas significava que o belo buscaria o bom. A beleza física, certo? Era compreendida pelo Platão como uma espécie de truque que o belo e o bem, e esse belo é a forma perfeita da beleza, usava para capturar nossas sensações. Então, quando você vê uma pessoa bonita, isso prende a sua atenção, mas na verdade, o objetivo da beleza não é fazer você ficar preso no corpo, porque o corpo não sustenta a beleza. É você perguntar o que é a beleza e aí ir em direção ao bem. Obrigado. 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 Obrigado.